Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente aqui está tudo bem, graças a Deus, mas o final de tarde aqui é abençoado no sítio Não é isso aí amor? Oi gente, boa tarde Como é que está? Estou aqui ó, carregada de comida para esses pincinhos Gente, hoje à noite eu vou tentar trancar eles, o pessoal está dizendo, William, tranca eles Eu vou fazer tudo para trancar eles hoje É porque eles estão meio grandinhos, já fica tudo se batendo Arrancar as penas dos outros Mas como a gente vai tirar o bocado, né? Como vamos vender o bocado aí Como é que se fala? Vai abrir espaço para eles, não é isso? É Então gente, hoje também aqui, nem mostrei para vocês, mas fiz faxina aqui nas calçadas Amor fez faxina geral na casa, não foi? Hoje foi o que? Teto e forro foi? Foi, o forro foi você, passei o pano na casa todinha É, teto e forro É, que demora muito, né? É, não, piso e teto no caso Teto e forro, teto foi a mesma coisa Estou meio atroado, viu? Gente, no vídeo de manhã não deu para mostrar os animais, né? Estavam tudo espalhado, né amor? Chega agora, meu amor Chega agora para comer Aí agora, a gente vai estar ali dando comida para eles E também vamos mostrar uma coisinha que a gente conseguiu comprar, graças a Deus, né? Isso aí, gente Mais um sonho realizado, né amor? Isso aí, graças a Deus Tudo aos poucos, gente Não adianta você dar um passo maior do que a perna Precisava, precisava A gente sabia E quando a gente pôde, a gente comprou A gente comprou nosso armário, gente A gente comprou pela internet, né? Achamos uma promoção maravilhosa Maravilhosa mesmo Lá na Magazine Luiza, né? Eu até fiquei surpreso por achar um daquele jeito, né? E foi na mesma loja, na Magazine, né? Que a gente comprou nosso guarda-roupa Guarda-roupa, isso foi O guarda-roupa a gente comprou Aí fizemos hoje a compra E no caso está marcando 13 dias úteis para entrega 13 dias? É Mas amanhã já pode sair, né? Nosso guarda-roupa era 10 Chegou em 4? Foi Foi rapidinho Então, quanto mais rápido chegar A gente chama o menino de novo E monta ali, né? Isso aí Aí a Lu já planejou Vai botar aquilo na cozinha de fora, né? Isso Então, daqui a pouco a gente mostra O que a gente comprou para vocês verem Isso aí É lindo Gostou, Samu? Demais, demais Então, eu já gostei Foi E foi eu que achei, gente Só é, Lu? Vem ver isso daqui Foi Você não tem nem visto, né? Era, eu fiquei pesquisando, pesquisando Porque a pessoa tem que pesquisar O mais barato Tem coisa bonita também, né? Um que seja mais em conta E bonito E aquele Tá maravilhoso Do tamanho ideal para a parede ali A gente foi medir a parede Dá certinho Então, vamos ali alimentar elas Mostrar Suma aqui a cobertura, amor Deixa eu Vou chamar elas Passar aqui da calça Ali do meio da estrada, né? Gente, aqui eu vou tirar dez galinhas Oito Oito Não Dez galinhas Dez frangas E Acho que uns quinze franguinhos Para vender Viu? A gente tem muito Muito, muito mesmo Aí vai ficar aí O GSB aqui embaixo Vai ficar seis Seis ou cinco GSB E o galo Né? Para ter raça com elas também E os guiné Né, amor? Isso aí Aqui na parte de baixo E muito franguinhovo ainda também Tem muito pinguinhovo Vai ficar tudo isso aqui Uma parte vai sair e outra vai ficar, né? Tem muita, muita, muita Muita Isso aqui só dá um tchau Para eles, né? Somente Nós começamos com três vezes ao dia, né? É Vou abrir para o guiné Coloquei Essa telha E esse sombrito Porque estava O sol pegando ele, né? Mas como não está mais agora Aí já pode tirar E colocar A telha aqui em cima A telha aqui A telha aqui Caiu o O sol de grande foi? Foi, outro Mas ele não sai Saiu? Sai, meu Eles são tão bravos, amor? Não, não é? Comparado com os que a gente teve aqui já, né? Uhum São até mansos Mosquitos, amor? Demais, amor Hoje está demais, viu? Hoje eles estão aqui, então Olha aí o rebanho que tem Aí já tem gente que comentar Tu compra galinha Tu vende galinha Mas você não ganha dinheiro com isso Exatamente É Pelo amor de Deus Quem mora no fico Tem que fazer isso Criar Vender Está falando isso, não é? Melhor é isso Criar Vender Comprar Com a oportunidade Revender um pouquinho mais caro Ganhando em cima E é isso que eu faço É com galinha É com guiné É com tudo É porque tem gente que gosta de implicar demais Com as coisas, né? É De manhã tem gente que está implicando Implicando porque Eu assim, do jeito de falar Eu falei O quarto do Joãozinho, né? O filho é nosso A gente chamaria do jeito que a gente quisesse De Joãozinho De Joãozinho De Gui De João É assim, o filho é nosso E a gente vai chamar como a gente quer, né? É, gente Agora o jeito que a gente falou O Joãozinho Foi porque Saiu do nada Mas tem gente criticando Ele está nordestino Para gostar de botar apelido nas coisas Eu tenho sei o que Gente, espera aí Menos preconceito Exatamente Por que não botar apelido nas coisas? E foi uma forma de carinho Você está chamando assim, né? Joãozinho Uma forma de carinho, né? Não foi Uma apelido não Que a gente achou Acho lindo Não que a gente escolheu para ele A gente vai chamar ele de João Guilherme Mas se a gente quiser chamar de João De Joãozinho Do que for A gente chama Que o filho é nosso Sim Igual eu fiquei Em cascada Porque Ele está nordestino Para gostar de botar apelido Vocês não sei o que Com preconceito contra Nós nordestinos Isso não existe Eu não vou aceitar Esse tipo de coisa Mas Agora Mandando de assunto Mandando de assunto Para os que gostam da gente Que dá a opinião Que vale a pena, né? Vamos ali agora Mostrar o armário Que muita gente queria Que a gente comprasse E graças a Deus Conseguimos comprar É isso? Isso aí Ó gente Já alimentei mais os bichos Agora estamos de volta aqui Ó Alô gente Deixou o teto brilhando hoje O teto e o piso Gente Olha para aqui É porque já A imagem está ficando fosca, né? Por causa Por causa da Escurecendo Ficando tarde já, né? A imagem não fica tão boa não Se fosse de dia Tem ficado mais, né? A tarde É Estava só ainda a tarde Só tem um pouquinho Esse barulho, gente É o ônibus passando Aí Sim Mostra isso aqui, ó Não há lugar como nosso lar Foi uns inscritos Vieram aqui e deixaram Foi eles, amor Você que perguntou a eles? Mas foi eles, amor Foi, que eles estavam aqui, não foi? Eles nem disseram a tudo, né? Acho que na reta Acho que não saia Foi um café igual Nós conversamos na reta Acho que era para lembrar deles Eu acho, né? A gente gostou muito A visita deles A gente até comentou no vídeo Aquele que a gente estava gravando aqui, não foi? A gente tem aqui Nossa sala Que o próximo projeto aqui para a gente É comprar o nosso sofá A gente disse ao aluno Ah, conversando Foi, amor? Foi Só, Lu A gente compra primeiro o armário Depois o sofá E depois a geladeira É E vamos Não é nada assim Comprado uma vez, né? Isso E a gente quer um sofá assim, gente Seja ele também, ó Isso Não tem um formato desse aqui, né? Esse daí dá para ter no sofá, ó, bichinho Ele só não tem o encosto Aí fica muito murcho na parede Quando a pessoa encosta Eu mesmo já manchei essa aqui todinha É Só quem a gente está mais quieto, né? É Só quem a gente é eu É Ele que assiste mais televisão Não assiste muito na hora Fica só no celular, né? Você assiste mais no celular do que na televisão Eu já gosto mais de assistir na televisão Enfim Está aí? Está Vamos mostrar? Vamos Cadê? Olha, gente Deixa eu ver se eu foco aqui direitinho Era o jeito que você queria, amor? Com balcão, com tudo? Isso Exatamente Uma partezinha de vidro aí na frente, né? Uhum Aberta para colocar mantimentos E tudo o que quiser Está focando? Está Assim, eu vou deixar na capa do vídeo O bom É que esse vai ficar agora Vai ter muito espaço Porque vai ser dois armários É isso A gente vai usar o que a gente já tem E usar ele O que a gente já tem A gente usa os agulhinhos de fora, né? É, com coisas que a gente usa lá E muita coisa do parlamento Vai ficar bem Tem a caixa do tanquinho Está cheia aqui de presente, né? Cheia de presente É por isso que precisava muito, gente De um armário, né? Chegou a hora e compramos Graças a Deus É só agradecer a eles E a todos vocês aí Que acompanham a gente Que gostam Que torcem por a gente Que comentam coisas boas, né amor? Quando é para puxar a orelha Puxa também Mas quando é para comentar Comenta A gente só não aceita Comentário preconceituoso Que nem eu disse hoje É, besteiros, né? É, porque hoje foi demais, né? Cada um tem seu filho Chamando do jeito que quiser E não é porque a gente é nordestinho Que a gente bota apelido em filho, não Todo mundo bota apelido Em suas crianças, né? Mas nosso João Guilherme Vai ser chamado Do jeito que a gente preferir Não é isso, amor? Deus quiser Mais alguma coisa a dizer? Não Então é isso aí, gente Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que acompanham nossos vídeos Não é isso? Isso aí, gente Um abraço para todo mundo, né? Isso aí Da gente Todo mundo que acompanha a gente Todos em geral Forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente